Olá, nesse vídeo eu comentarei sobre equipamentos básicos num laboratório de química. Em um vídeo anterior eu comentei sobre as vidrarias básicas. E hoje eu quero complementar esse assunto ou produzir um vídeo para ajudar as pessoas a recordarem de equipamentos básicos para um laboratório de química. Lógico, laboratórios diferentes pedem equipamentos diferentes. Então, um laboratório de química analítica terá equipamentos diferentes de um de química orgânica, que terá equipamentos diferentes de um laboratório de biologia, ou de anatomia, ou de alimentos. Então, aqui eu estou no laboratório de química analítica, e eu vou mostrar pelo menos o básico de equipamentos que um laboratório de química precisa ter. Como eu disse, isso vai variar muito. Então, um laboratório de física ou de controle de qualidade necessitarão de equipamentos diferentes dos aqui mostrados. Então, aqui eu tenho uma balança analítica. Essa é uma balança com quatro casas de precisão. Ela tem essa capela, ou essa cobertura, que protege de vento, de vibração. A bancada também tem um piso encaixável, que tem um sisteminha que protege de vibrações mecânicas, protege a balança de sofrer interferências. Então, esse é um equipamento básico para o laboratório. Um outro equipamento, que é tido como um equipamento de proteção coletiva, é aqui o chuveiro. Esse é um chuveiro de emergência. Então, puxa-se essa alavanca de metal e ele vai jorrar a água, como se fosse um chuveiro mesmo, para poder tirar aí possíveis substâncias que caíram em uma pessoa acidentada. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui o lava-ólios. Esse lava-ólios, ele tem aqui um sistema que, ao ser empurrado ou acionado com o pé, ele vai soltar um jato de água e possibilita você lavar a sua face, os seus olhos, caso tenha acontecido um acidente com produtos químicos. Isso é um equipamento de proteção coletiva. Ao mesmo tempo, ali a gente tem um extintor de incêndio, que também é um outro item aí de proteção coletiva para ser utilizado em casos de acidentes. Esses itens são muito importantes, mas não fazem parte da rotina de trabalho. Então, voltando aqui. Aqui eu tenho um dissecador. Ele é uma vidraria, mas também é um equipamento, pois ali dentro, aqui a gente tem a sílica. Essa sílica já está, não está azul, então ela perdeu o poder de diminuir a umidade, mas aqui dentro é uma atmosfera seca ou com baixa umidade. Uma outra balança de um outro modelo, mas também é uma balança analítica. Aqui eu tenho um dissecador com material dentro, com a sílica azul, que mostra que ela ainda não absorveu muita umidade. Então, a umidade ali no interior desse equipamento, ou dessa vidraria, está bem baixa, está reduzida. Então, é de uso comum para um laboratório de química, aqui no caso de química analítica. Aqui um outro dissecador. As balanças, às vezes, elas necessitam de um peso para poder fazer a calibração. Esse aqui é um peso externo. Vou continuar mostrando aqui os equipamentos. Aqui eu tenho uma estufa de secagem. Essa estufa de secagem é para secar materiais. A capacidade é em torno de 300 litros. Então, eu consigo secar bastante material, bastante vidraria. Basta ligar aqui, setar a temperatura, e ela vai chegar e trabalhar na temperatura que eu setei. Eu consigo secar materiais, talvez esterilizar, secar amostras, enfim. Ela tem esse dispositivo para poder fechar. Não precisa de força, é só puxar. A porta encaixou, soltou, está firme. Então, aqui eu tenho uma estufa de secagem. Aqui eu tenho um forno mufla. Esse forno é para calcinar. Ele chega a uma temperatura de 1.100 graus desse modelo. Lógico, modelos diferentes têm faixas de temperaturas diferentes. Mas ele trabalha em alta temperatura. Depois eu vou mostrar um outro modelo desse e vou abrir para mostrar como ele é por dentro. Aqui eu tenho um outro modelo de estufa. Essa é uma estufa também, de em torno de 300 litros. O fechamento dela é magnético. Então, por dentro também eu posso secar material, enfim. Só muda a forma de fechar. Aqui eu tenho uma centrífuga. Essa centrífuga é para tubos de ensaios. Então, eu vou abrir aqui. Ela está desligada, então eu posso abrir sem problema algum. Aqui dentro da centrífuga, a gente tem os braços da centrífuga e as caçapas. Aqui é onde eu encaixo os tubos de ensaio para poder fazer a centrifugação. Sempre tomando cuidado com a altura e com o material do tubo de ensaio, já que pode ocorrer acidentes. Então, eu devolvo aqui a caçapra para os braços da centrífuga. E aqui, na frente, eu posso ligar, acionar a questão da rotação do RPM. Eu consigo controlar para poder fazer a centrifugação. Vou mostrar mais alguns equipamentos. Aqui no fundo eu tenho balão volumétrico de 5 litros. Como eu tinha falado no vídeo anterior de vidraías grandes, aqui eu tenho um Erlenmeyer de 3 litros, que é para quando você trabalha com volume grande de soluções. Aqui do lado eu tenho um fotômetro de chama. Esse equipamento, ele aspira a amostra. E por uma chama interna, ele faz a atomização desse material. E pega a emissão desses íons. No caso, esse equipamento faz sódio e potássio. Aqui eu tenho o compressor dele e aqui o equipamento. Ele faz sódio e potássio em amostras líquidas. E aqui do lado eu tenho um outro fotômetro de chama, que é um modelo mais antiguinho, mas ele faz. Além do sódio e do potássio, ele também faz lítio e cálcio. Então, esse aqui a gente até usa bastante. E é o mesmo sistema. Esse tem uma alimentação, que é um botijão de gás. Ele é alimentado por propano, por gás comum. E mais um compressor de ar, para poder fazer todo o sistema de nebulização da amostra. Então, esse é um equipamento bem característico de laboratórios de química analítica. Continuando andando aqui, eu tenho aqui um banho-maria. Esse banho-maria está sem água. Dá até para ver aqui a hélice. E esse, ele tem o sistema de controlar a temperatura desse banho da água. É como se fosse um termocirculador. E circula a água aqui dentro, para manter na temperatura. Então, se eu preciso fazer alguma reação, algum processo com temperatura controlada, e eu posso deixar esse material imerso na água, eu utilizo esse banho. Aqui, eu tenho um agitador magnético com aquecimento. Então, pelo próprio nome já diz, a função é agitar. Eu utilizo uma barra magnética para poder ligar esse equipamento. Coloco dentro da solução e ligo a agitação. Ela vai começar a rodar. E esse modelo também tem um aquecimento. Então, eu posso agitar e aquecer ao mesmo tempo. Aqui, eu tenho um banho ultrassônico, ou uma lavadora ultrassônica, ou ultrassom, no qual ele consegue fazer, na água ali dentro, o equipamento faz ondas que estão na faixa do ultrassom. E essas ondas podem atuar na sua amostra. Principalmente ajudando a dissolver alguns compostos presentes em amostras. Aqui, eu tenho um outro agitador com aquecimento. Esse é maior, então permite trabalhar com vidrarias maiores e volumes maiores. Lógico, a potência dele é um pouco maior também. Dando prosseguimento, aqui eu vou ter um armário para guardar material. Isso parece ser simples, mas também é bem importante. A gente tem um espaço para guardar material. Aqui, eu tenho uma capela. E dentro dessa capela, eu tenho um bloco de gestor de amostras, no qual insere-se tubos de ensaio aqui dentro e liga, seta uma temperatura. E esse bloco consegue trabalhar com umas temperaturas em torneio de 300, 400 graus, para poder fazer digestões de amostras. Aqui, eu tenho uma outra chapa aquecedora. Essa é só chapa, ela não tem agitação. Colocaram por cima um micro-ondas. Esse é um micro-ondas comum, doméstico, mas também ajuda bastante. Principalmente quando a gente tem que aquecer alguma coisa rápido. E aqui, eu tenho a capela de exaustão. Vou tentar mostrar ela como um todo. Que é esse espaço onde a gente trabalha, que é um equipamento também muito interessante. Aqui, eu tenho a porta. Eu consigo baixar para poder trabalhar com o vidro fechado. E só as mãos lá dentro. Só o meu material vai ficar dentro da capela. Aqui, eu tenho os acionamentos da capela. Então, eu posso ligar a luz para poder trabalhar. E posso ligar que ela aspire o ar. Então, vai fazer um barulhinho e vai começar a aspirar. Vou desligar aqui. Mas ela vai começar a aspirar o ar. De maneira que eu trabalhe com as mãos aqui dentro. E o material que possa estar exalando cheiro ou odores. Ou mesmo sendo volátil ali dentro. Seja mandado para fora do laboratório. E não contamine o ambiente de trabalho. Então, a capela é um lugar muito importante. É um equipamento muito importante para as laboratórias de química. Ali, eu tenho algumas vidarias que alguém estava trabalhando. Aqui do lado, eu tenho um barrilhete com água destilada. E aqui, eu tenho um destilador de água. Esse é um destilador de água de vidro. O modelo dele é um pouco diferente. O comum são destiladores de inox. Do tipo Pilsen. Que ele dá uma água bem pura. Por isso, o nome tipo Pilsen. Que é uma água similar à água encontrada na região de Pilsen. É uma água com baixíssimo size e baixíssima dureza e muito pura. Esse é um modelo diferente de vidro. Ele acaba dando até uma água um pouco mais pura. Mas a eficiência dele é um pouco menor. Num próximo vídeo, talvez mostrei ele em funcionamento. Mas, é um destilador. Existem vários modelos de destilador. E também, outros purificadores de água. Como, por exemplo, osmose reversa. E, enfim. E cartuchos e filtros. Aqui, eu tenho uma outra mufla. É um forno também, de alta temperatura. E esse aqui, até foi usado. Deixa eu ver. Opa, está quente. Vou mostrando ele por dentro. Então, ele, no interior, é material refratário. Aqui também, é material refratário. Eu consigo fechá-lo e abrir. Sem ter contato com nenhuma parte quente. E esse forno trabalha em altas temperaturas. Basta ligá-lo e setar a temperatura aí que a gente vai trabalhar. Ele é bem pesado. Muito resistente. Para poder aguentar essa temperatura de trabalho. Tanto que, é necessário utilizar um equipamento de proteção individual. Um EPI. Para poder se trabalhar com esse tipo de forno aqui. Tem uma luva térmica. Do lado aqui, eu tenho bombas de vácuo. Essas bombas de vácuo, elas não estão mais originais. Elas foram recuperadas. Então, elas estão sem a parte de controle de vácuo. Mas, basicamente, ela puxa o ar. Atingindo aí, quase uma atmosfera negativa. Ela é pequena. Esse é um modelo sem óleo. Mas, é um modelo bem robusto. Interessante para bancada de laboratório. Aqui, eu tenho um outro EPI. Um equipamento de proteção individual. Que é um face shield. Agora, na pandemia, isso aqui ficou bem famoso. Mas, protege a gente de respingos e de materiais acertarem o nosso rosto. Então, também é importante. Segurança, bem importante. Aqui, eu tenho um microscópio. Não é muito comum para laboratórios de química. Microscópio. Normalmente, a biologia faz mais uso desse equipamento. Mas, aqui a gente também encontra um. E ele possibilita a gente ver amostras na faixa aí do micrômetro. Amostras bem pequenas. Amostras com certo tipo de tratamento ou corte. Aqui, eu tenho uma série de vidrarias. Que estão secando. Foram limpas e estão secando. Aqui no canto, eu tenho uma manta aquecedora. Essa manta aquecedora é só ligar na tomada. Liga lá na tomada. E coloca o balão de fundo redondo aqui. Vou pegar um balãozinho. Coloca esse balão de fundo redondo aqui. Lógico que um do tamanho adequado para manta. E liga. E ela vai fazer o aquecimento. E ela faz um aquecimento mais uniforme do que se fosse uma chapa. Ou um bico de bunsen. Continuando andando aqui no laboratório. Temos outro de secador. Vou aqui desse lado. Aqui, eu tenho um pHmetro de bancada. No qual eu tenho um eletrodo. O sensor de temperatura. E o equipamento de pHmetro. O medidor, o potenciômetro. Que faz a medida aí do pH. Vou mostrar aqui do outro lado. Da bancada. Que eu tenho também um outro modelo de pHmetro. Aqui, um agitador magnético com aquecimento. Aqui, uma bureta montada. Que eu não mostrei no vídeo passado ela montada. Mas eu tenho aqui a bureta. Aqui a torneirinha. A garra castalói. E o suporte universal. Aqui, eu tenho um pHmetro também. Esse é outro pHmetro de bancada. O modelo é diferente. Está aqui o eletrodo. Ele também precisa de uma sonda de temperatura. E basta ligá-lo na tomada. Calibrá-lo para poder utilizar. E por último. Aqui, eu tenho um espectrofotômetro visível. Ele trabalha na região das cores do visível. Existem outros modelos de espectrofotômetros. Que tem aí a faixa do VViz. Ou mesmo o infravermelho. Mas esse aqui é na região do visível. É de bancada. É um equipamento mais simples. Mas nos ajuda muito em determinações analíticas. E aqui, no caso. Esse equipamento tem o display. Tem aqui onde eu coloco o comprimento de onda. Dá para ver que está setado em 540. E o que eu faço? Ele trabalha com amostras líquidas. Precisa-se da cubeta ou um porta-amostra. Que está aqui. Isso aqui é de vidro. Tem que tomar muito cuidado. Existem outros modelos que são de plástico. Eu coloco a amostra líquida aqui dentro. E depois abro o compartimento da amostra. Coloco aqui dentro. Encaixo. E aí eu fecho. E puxo aqui. Para poder chegar na posição em que o feixe vai atravessar a amostra. Eu vou devolver aqui a cubeta. E esse é um equipamento que nos ajuda em determinações analíticas. Aqui quando eu puxo. Se locomove. Então basicamente esses são equipamentos básicos. Instrumentos básicos de um laboratório. E aqui para finalizar. Eu tenho um bico de Bunsen. Que ele é ligado em uma linha que contém gás. Tem que ser uma linha segura. E ela contém gás inflamável. Que nos permite trabalhar com chama. Fazer aquecimento. E existem vários modelos também do bico de Bunsen. Esse aqui é um modelo bem simples. Mas que nos ajuda bastante. A fazer testes de chama. Aquecimentos. Enfim. Então basicamente essas são as vidarias básicas de um laboratório de química. Aquecimentos. 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 Aquecimentos.